A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São tantos acordes acordando aqui na gente Tanta harmonia, tão assim que de repente A CIDADE NO BRASIL São tantos sentimentos e momentos de alegria No fim de vir a dia até pensar São tantos amantes na estante do amanhã São tantos instantes que não deixo pra depois Laburar, namorar, amar em qualquer dor Amor, 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 amor em qualquer dor Amor, amor, amor em qualquer dor 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 Amor, amor em qualquer dor